Eita, pé! Eita, pé! Ah, meu Deus! Não vai dar! E agora? Ai, tá! Nossa! Que... cegueta! Aqui com certeza vai aparecer aquele bichinho Lá da música, que, né? De praxe Ah, nem apareceu Sei que ia ter ele, nem teve Bom Aí agora eu tenho que... Ah, mas eu acho que vai ser mais de boa, né? Não é possível que esse Jacaré, crocodilo, sei lá o que Vai voltar, né? Eu acabei de estraçalhar ele, coitado Ah, é por aqui Aqui tem uma saída, mas eu tenho que ter cuidado Por causa desses bichos besta Meu, esses bichos estão se teletransportando A impressão minha Olha! Olha que coisa bugada, cara! Olha, não! Olha isso! Ai, finalmente é aqui Aí, agora Eu tenho que achar O negócio do Fred Quer dizer, eu acho que deixa, né? Deixa Aí, aqui mesmo Aí eu venho pra cá Bom É aqui Aí eu venho aqui Meu, ó, o negócio é tão sem sentido Porque assim Você aperta o quê? O Fred não aparece, né? Ele não vem correndo Lá dentro não tem nada Aí se eu venho aqui Usar a máquina Melhoria do monte Aí o Fred cresce Tem mágica Tem sentido esse negócio Posso abrir? Pode Prestar atenção agora É importante Que você misture o padrão corretamente Verde, verde, vermelho, amarelo Verde, verde, vermelho Amarelo Amarelo, azul, azul, vermelho Amarelo, azul, azul, vermelho Tira as garras antigas Tá Clique nas garras Para tirá-las do revestimento Só tirar? Aqui? Não, mas o que? Vai lá, meu bem Agora tem que clicar aqui Cliquei Ótimo Agora coloque a nova armadura Do revestimento do antebraço Com a nova armadura instalada Reconecte os seus coloridos Vermelho Vermelho, azul, amarelo Amarelo, amarelo Vermelho Amarelo Amarelo Ai, meu Deus E agora que eu não lembro se é aqui ou se é aqui É aqui, né? É? Azul ou vermelho Tá Agora fecha o revestimento Bom trabalho Agora use a console de testes Para rodar o diagnóstico Ah, tá ali o braço Dois Ai, minha gente Qual é o botão? Eu não prestei atenção Será que... Ai, meu Deus Eu não prestei atenção no botão Eu não prestei atenção no botão Vai, vai, vai Vai dar jump scare Eu vou morrer e ir no... Ai... Você viu ai Que cor que foi? Eu não lembro Azul Olha lá, hein? Ai, foi Vermelho Azul Verde Pô cara, valeu, valeu. Eu não tinha prestado atenção, Joao. Não tinha prestado atenção naquela hora. Finalmente, deu certo. A assistência mágica já fez isso pra você. Bom trabalho, não é necessário repetir, tá? Levanta seu besta. Bom, pelo menos agora fez um pouquinho de sentido, né? E aí agora ele tá com os bracinhos, as mãozinhas lá do... Monte Gomeri. Ele vai levantar? Não. Tem que finalizar aqui, né? Ele aparece do lado. Os braços são diferentes. Onde você conseguiu essas partes? Eu preferiria não dizer. Que sorte. Eu agora devo ser capaz de atravessar as cercas de arame com... Exatamente como ele fez. Nova missão. Ai meu Deus. Vai pra estação de recarga. Me fala que ele tá com bateria. Ótimo. Descubra como deter Roxy na Roxy Raceway. Ué, acabou? Estou muito feliz por você terem conseguido chegar na estação de recarga, Gregory. Agora que fui melhorado, deixo poder acessar a Roxy Raceway. Faz muito tempo que não vou lá. Mas talvez você possa encontrar algumas pistas sobre como lidar com a Roxy enquanto estiver lá. Ah, meu Deus, é doido... Ué! Ele foi pro lugar que eu tinha chamado ele. Tipo... Nossa, você é estranho Não, não quero você não Fica aí Ah, aqui, ó É isso aí É aqui, né Oxi-Rei, isso aí, aqui mesmo Vou sair do Fred, porque Não, Fred, eu não quero você não Fica aí Eu sou Roxane Wolf Se você está procurando emoção em alta velocidade A Roxie Raceway é o lugar certo Inscreva-se hoje mesmo e seja um vencedor Ninguém gosta de um perdedor Vencida Esse é por aqui que eu tenho que ir Lanterninha, basicão Olha O que vai vir aqui Passe de dança Pra que serve? Passe aí, mínima ideia Vamos seguir reto, né Pra ver no que dá Não sei se é por aqui, mas Help Ai, negócio de salvar Ai, que susto Meu Deus do céu Tira um arrepio aqui Sinto muito Você não tem altura suficiente Pra andar no carro sozinho Você vai precisar de um bot de assistência E pilotagem Caramba, o robô sem cabeça O robô está sem cabeça Aquele ali Tá Tem que encontrar a cabeça desse trem Não Foi daqui que eu vim no começo Não foi Filha da... Meu Deus do céu Esconde Ai, 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 ai Meleca Ai, Fred Fred, cadê tu, Fred? Ah, fui direto pra... Oh, que ruim, bom Dicasinha, né Nem pro jogo dar uma dicasinha De onde está essa cabeça Meu, você quer saber de uma coisa? Pera ainda Vamos procurar em internet E pesquisar Como achar a cabeça A cabeça Do que? FNAF FNAF Ah, mentira 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 Não, gente Não, mentira 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 Meu, muita sacanagem Eu não ia achar esse troço nunca 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 Não ia achar esse troço nunca Meu Deus do céu Não Ô, ô, ô Apelaram Apelaram Quer ver? E eu jurando que estava em um presente, né Meu, que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Eu não estou lendo nem o que o Fred está falando mais De nervoso Deixar coisas pra trás Durante a situação Ah, a pista de corrida foi feita Encontre, como é que é? Conserte a cabeça de robô Encontre o passe de dança E traga a cabeça do robô Para o Arcade Arcade Oeste Onde de acho Tá esse Arcade Oeste? Ai, gente Por Deus, hein Ah, meu pai Onde é que é esse Arcade Oeste agora? Eu não faço ideia Será que é aquele ali? Fazcade Mas aí É estranho Por que Por que que eles não falam A mensagem não fala Fazcade logo Mara que seja, né? Ah, era aqui Leva a cabeça do robô Para o escritório de segurança Devo ficar aqui Eu gostaria de poder Me juntar a você Mas depois do incidente Destas noites no palco Não tenho permissão Para me apresentar Se eu pisar Na pista de dança Não vou poder me controlar É um bug na programação Vá para o escritório de segurança Lá você vai encontrar Sei lá o que está Se você vir o DJ Diga oi Ele é Não Não, eu não falei Leva a cabeça do robô Para o escritório de segurança Tá Agora onde é que é isso? Escritório de segurança Será que é ali? Não Ali é mais uma Salinha chata, né? Ah, deve ser aqui Ai, não dá para salvar Cara Não dá para salvar Eu queria salvar O Arcade West não foi desligado corretamente Alguns dados podem ser corrompidos Iniciando a sequência de Antes de prosseguir Reinicio o gerente de áudio Pressionando o botão piscante Localizado ao lado da pista de dança Gregor, o sistema de segurança Sabe que você está aqui E o trancou Rearme os disjuntores E reajuste A energia do Arcade West Então você poderá reparar A cabeça do bot Ai, tinha que ser, né? Tinha que ser Oh, Glória Será que Será que é aquelas chaves Lá que eu Não dá para salvar não, né? Porcaria Ah Tem sim, ó Essa chave aqui, não é? Por que não dá para ativar? Que pena Ai, não acredito que não é isso Meu Eu pensei que eu tinha que ativar Esses troços aqui Mas não é Será que tem que ser com o Fred? Não, o Fred não ativa nada Não dá nem para chamar ele aqui Aí, ó Aqui Aí aqui tem que Né? Ah, agora funcionou Agora realmente acabou a luz Da outra vez não tinha acabado Estava tudo aceso ainda Gregory O sistema de segurança sabe que você está aqui e que você está escutando Ai, que palhaçada, velho Rescute os descanso e restaure o poder para a Arcade Oeste Então você pode reparar a cabeça do bot Meio errada Sabe o que você está escutando? Você vai conversando Sabe o que você está escutando? Se você não me enxergar É uma coisa escutando Volta Agora eu vou deixar o que ela está escutando Agora eu vou deixar o que você está escutando Eu vou deixar o que você está escutando 2 zonas para mim Ué Tá Uai Contou com um só Ai meu Deus, olha a mãozona Eu pensava que ele só ficava naquele buracão Então eu saio daqui Será que se eu correr para cá dá? Meu Deus, olha o bicho aqui Corre meu filho Corre Gregory Ai meu Deus Ai meu Deus, olha ela ali Vai Ai caramba, olha o bichão Vai Ai bote, filho da mãe Eu pensava que ele ia para o outro lado Aqui Li Não meu filho, não é para se esconder não, bem Ativa Agora Agora é lá né, não é possível Há uma atualização de software disponível Pressando o botão localizado no CMO do sul do corredor de manutenção Não, é lá mesmo Vamos economizar energia Vai ter que correr né Eita Eita pé Eita 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 Assim Tá Tá Não entendi o que aconteceu O bicho Voltou De O que aconteceu Eles assumiram assim do nada Agora que já tem energia Dá para consertar a cabeça do bicho chato lá né Eita 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 Vamos lá. Você vai encontrar ele primeiro. Ô moça, onde é que você vai ficar, né? Ai, vai dar jump scare? Não. Oi! Ah, vai passar por cima? Não. Passou? Não. Ah, mas também... Ixi, coitada. Tinha. De nada, né? Ela tava querendo me matar. Meu pai, Fernandos. Ó, esse lag é os bots. É os bots, né? Só tem uma explicação. Porque... Né? O tanto de bot que tem nesse jogo... Não tá explicado. Coletar o quê? Os olhos? Nossa, vai colocar os olhos da... Da... Da Oxi no Fred. O Fred vai ficar com olho com cílio. Com cílios longos e bonitos. Dá pra... Nossa, dá pra abrir? Eita caramba! Eita! Ah, ela tá cega, coitada. Pega lá, que tem que levar ela pra onde? Pro... Tem que fugir só... Eita caramba... Tem que fugir só... Eita caramba! Pegou, 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 pegou não! Pegou não, pegou não, pegou não, pegou não, pegou não, pegou não Onde é que ela tava? Meu Deus, quanto buraco. Ai, 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 não trava não, minha gente. Eu não tô vendo, não.